Olá pessoal, quinta-feira, chegando no final de semana, dando aquela palminha e você esperando o Clube da Karen TV, né? Então vamos lá gente, eu lembro que um tempo atrás eu peguei, a gente fez um vídeo lá embaixo no açougue, onde eu mostrei vários cortes de costela. Então pegamos uma costela, tiramos a costela minga, tiramos a janela, tiramos a sala de tira, tiramos a fraldinha, tiramos a entranha e mostramos vários cortes que dava para fazer. Aí mesmo assim tem muito questionamento, muita dúvida de Gerson, eu não tenho aceitado a costela minga. Tenho alguma dica, o que dá para fazer, é só no forno, é só enrolada no papel. Eu falei, gente, realmente a costela minga, eu vou mostrar para vocês aqui, é um corte mais alto, com bastante gordura, com uma carne mais firme, com a fibra mais fechada. Ela é um pouco mais difícil de fazer, tá? Quero fazer ela inteira, seria muito mais fácil, geralmente a gente faz ela no fogo de chão ou faz ela no papel celofane, porque realmente ela demora mais. Ela demanda um tempo maior para assar. Mas hoje eu vou pegar essa minga, vou desossar e vou ensinar algumas coisinhas bacanas, dá para você fazer ela e você servir uma costela caprichada no teu churrasco em menos de uma hora. Vamos lá? Então aqui, gente, isso aqui ficou só a costela minga, ou é a parte que pega na parte de baixo do boi, na parte da barriga dele. Então você veja que ela é muito mais alta, vocês vão ver a hora que eu desossar, ela tem três cartilagens fininhas que cruzam de ponta a ponta e os ossos são muito maiores. E a carne também é um pouco mais dura. O que nós vamos fazer com essa costela? Preste muita atenção, olha como é fácil. O açougueiro meu me entregou a minga, tá? Carne de qualidade, olha pessoal. Primeiro de tudo, eu pego uma capa que tem aqui do lado fora, ó. E ó, e arranco com a mão. Tá? Essa capinha aqui, até os meus açougueiros atiraram um pedaço, eu arranco ela com a mão, ó. Eu não preciso de faca, de nada. Vai ter uma peça aqui, uma parte aqui parecidinha, ó. Que é muito parecida com a fraldinha. Que é como se fosse uma entranha ali dentro. A entranha grossa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui. Isso aqui você vai poder fazer na mostarda. Você pode fazer, peritivo. E olha, olha, eu tô só deslocando, ó. Eu não tô fazendo esforço nenhum, ó. Costela. Pra minga, ó. Ó, eu vou puxando, ó. Ela vai soltando. É muito macia essa parte, muito saborosa. E você vai poder fazer, seja de aperitivo, seja... Ah, eu gosto de um temperinho na mostarda, né? Não tem problema. Já tá do lado, ó. Saiu essa... Ó, eu vou tirar, que eu falei, ó. Sai com a mão. É muito parecido com a... Vamos deixar aqui do lado, vamos pegar um pratinho. Deixar aqui, não vai precisar. É muito parecido com a entranha. A textura é muito parecida. Vou tirar a lateralzinha aqui. Verão pra vocês. Vou tirar essa outra parte aqui, ó. Já vai ser o primeiro corte da nossa minga. Sabe de corte isso aqui, pessoal? Olha que se assa aquela costela em forno por 12 horas. Sempre vem aquele tio, que é o macaco velho do churrasco. Diz, não, vira a parte de baixo aí. Eu quero aquela parte que desfia. Embaixo da costela, é isso aqui que nós estamos tirando. Olha que nós vamos transformar essa minga hoje. Olha que bacana. Tô tirando aqui com essa ponta, com essa plaquinha fina aqui. Então, já tirei a primeira parte, ó. É uma entranha mais grossa. Ela é um pouco mais firme que a entranha, mas dá pra fazer da mesma forma. E muito saborosa, ó. Vamos enrolar ela aqui. E vamos deixar num pratinho, pra gente ir mostrando os cortes. Tem bastante prato aqui já. Então, tirei a primeira parte da costela. Voltando pra ela, gente. Tem na parte de cima, Que muita gente conhece como matambra. Matambra é essa parte aqui, ó. Se eu assasse ela no forno, na chugasqueira, Ia ficar crocantezinho. Ia ficar muito bom. Também de aperitivo. Eu vou tirar a metadinha dele. Que aqui, essa ponta aqui, que é a parte mais grossa, Eu vou querer usar no espeto. Mas o matambra é muito usado pra fazer recheado. Já tá tirando gordura quase. Então, ó. Vou tirando o matambra. Vou tirar até uma altura aqui. Ó. Vou puxando e ele vai soltando. Ele sai uma manta muito fininha. Posso colocar um bacon, um temperinho dentro. Enrolar. Amarrar. E olha, gente. Como é que fica dentro, ó. Matambra recheado. É outra coisa que dá pra fazer com a nossa minga. Rechar aqui do lado. Já tiramos dois cortes da minga. Agora eu vou virar pra vocês, pessoal. Como eu já tirei a nossa entranha grossa ali. Aquela parte de baixo. Vocês notem que praticamente ela fez uma divisória aqui na costela, ó. A hora que eu tirei aquela parte, olha. Estão vendo aqui, ó. Passando a mão, ó. É exatamente aqui que eu vou desloçar. Vou virar pra vocês. Vou pegar uma facinha de desloça. Nossa, a cutelaria Vargas aqui resolvendo tudo, todos os nossos problemas, ó. Vou passar a faca renta aqui, claro. Cuidando com a mão, né, pessoal? Por favor. Isso aqui que eu soubeiro pode fazer pra você, ou se você realmente gosta. Você mesmo pode fazer. Carne de qualidade, pessoal. Ela vai deslocando. Ela vai soltando conforme eu vou passando a faca. Por isso que a gente tem que cuidar com a mão. Porque numa desgrudada dessa, fica os dedos, né? Vou pegar a menorzinha, ó. Você vê que nós vamos perder quase nada na costela. Olha. Vamos desloçar a costela inteira, ó. Ó. Só no eu tirar a entranha primeira, ela já mostra onde que minha faca deve ir. Sem fazer esforço nenhum. Ficou. Os ossos pra mim, ficou a cartilagem que fez a curva. Eu ainda vou tirar uma carninha daqui. Se não der uma bela bananinha, vai ter grande, vai dar um belo hambúrguer. E ficou somente a nossa minga desossada. O que eu vou fazer com ela? Olha aqui, ó. Três dedos. Faca. E espeto. Três dedos. Faca. E espeto. Três dedos. Faca. E espeto. Ou seja, eu posso fazer até o final da minha manta. E olha que espeto bacana que deu. De costela de ossado. Aquela minga aqui ia levar quatro horas assando. Pra você demorar uma hora, você transforma a tua costela minga numa costela de ossada sensacional e rápido de fazer. Então eu fiquei com a entranha grossa, com uma tambre, com a costela no espeto, com a mantinha de costela aqui, que dá um belo char, que dá um belo hambúrguer. Mas ainda não acabou. Então eu vou pôr pra cá. Eu ainda vou aproveitar, ainda tenho coisa pra aproveitar aqui na nossa peça. Vocês notem, pessoal, quem conhece um pouco da anatomia, esses ossos, eles fazem uma curva. Então no meio dessa curva eu vou ter muita carne ainda. Então olha o que eu vou fazer. Vocês estão olhando os ossinhos aqui, ó. Eu vou passar a faca rente, fazendo a curva, rente aos ossos, e vou tirar umas bananinhas da minga. Ela tem um excesso de gordura um pouco maior que a bananinha comum, porém é muito, mas muito, mas muito saborosa. Tem um sabor muito melhor. Muito mais saborosa. Agora chega nos ossos grandes, fica mais fácil, quanto maior o osso, ó. Ele vem vindo na cartilagem, ó, fazendo uma punha. Quanto maior o osso, mais fácil de eu tirar. Ó. Vou só acompanhando a faca com o osso. Mais uma aqui. Mais uma aqui no último osso. Isso aqui ainda, quem gosta de culinária, gosta de, como eu, de brincar, de testar, de cortar, se eu não quiser fazer a bananinha, eu te garanto que isso aqui dá um hambúrguer com um dos maiores sabores que você vai experimentar. Então, olha o que a gente transformou, pessoal, a nossa costela, ela praticamente sumiu. Uma peça que eu iria levar horas e horas assando, se não for de um animal de qualidade, ainda tem a tendência de ficar dura. Olha o que eu consegui transformar. O que eu não vou aproveitar da minha costela? Isso aqui, gente. Somente os ossos da cartilagem. Isso aqui vai pra, ainda aproveita, né? Vai pra sopa. E agora eu fiquei com o espeto de bananinha. Muito saborosa, porém, eu alerto, ela é muito mais gorda que a bananinha, que sai do meio da janela. Porém, muito mais saborosa. Claro, né? Gordura dá sabor. Então, olha o que a gente transformou, pessoal, a nossa costela. Bananinha da costela, já espetada. A nossa manta da costela, que a gente estava fazendo com medalhõezinhos, ó. Ainda dá se eu quiser, gente. Vai ficar mais bonito, ó. Vamos fazer diferente esse espeto. Deixa ele meio mole aqui, ó. Pra não dobrar. Aí. Agora sim. Nossa manta da costela, nossa costela desloçada, no espeto em medalhão, a nossa entranha grossa e o nosso matambra rechado. Ou seja, a nossa costela minga, a gente fez mais quatro cortes. Facilita a tua vida na chugasqueira. Fica fácil, Edipte. Agora eu jogo grelha, grelha, selo o matambra rechado e deixo assar mais lentamente. Sal grosso e aí essa costela eu aço. Em 40 minutos, no máximo, está servido. E assim, pessoal, esse é o nosso vídeo dessa semana. Abrindo toda a desloça da costela, transformando uma minga em cortes praticamente nobres para o churrasco, né? Afinal, quanto mais nobre for o nosso animal, quanto mais qualidade for, mais nobre vai ser o seu churrasco. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Dúvidas? Escreve pra gente, clubedacarne, arroba clubedacarne.com Ou escreve direto no meu e-mail pessoal, gftalmeida, arroba clubedacarne.com Terei o maior prazer em responder. Não esquece de curtir ali, não esquece de compartilhar. E quinta-feira que vem estamos aqui novamente, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri